E aí, como é que vocês estão? Mais um vídeo de atualização semanal Galera, eu tava viajando a trabalho Voltei ontem, consegui jogar algumas partidas Partidas bem estranhas Depois eu vou trazer um outro pra vocês Aqui as avaliações Muitos jogadores que a gente tem vieram uma avaliação B ou A Poucos jogadores estão com avaliação ruim, né? Dos que a gente usa, praticamente nenhum Aqui os destaques da semana E os destaques do Mônaco No caso, galera, quando o jogador destaque da semana Ele vem em avaliação A ou B Certeza, né? E quando é destaque do clube Aí depende do que ele tiver jogado na semana Aí pode vir até avaliação ruim E mesmo assim ser destaque, porque é destaque do clube, né? Aqui no caso a gente ganhou 14 mil GPs Eu cheguei na quarta-feira e joguei algumas partidas Fiquei com 92 pontos na PESLIC semanal Tá bom demais Porque na verdade a gente não ia ganhar nada E ia ainda ser rebaixado, né? Eu consegui jogar 4 ou 5 partidas na quarta-feira Aí eu acho que eu ganhei 3 e perdi 2 Só que uma delas não contou porque foi empate, né? Eu perdi nos pênaltis Aí quando empata não conta pra PESLIC semanal Eu poderia ter... Se eu tivesse ganhado, né? Eu teria ficado com mais pontos E se eu tivesse perdido eu acho que atrapalharia Porque eu tava com menos de 92 na partida que eu empatei No caso vamos conferir aqui as partidas contra o computador Desafio contra o comp Veio aqui o desafio contra o clube destaque, né? Clube destaque dessa semana o Mônaco Naquele mesmo estilo A gente ganha do Mônaco Se tiver algum jogador destaque dele Se tem bônus de IGP ainda Esses são os destaques do Mônaco Daqui a pouco a gente passa lá nos empresários Confere direitinho até que nível cada jogador vai Se tá valendo a pena gastar as moedas lá ou não E a Copa do Desafio Online Aquela padrão, né? Konami tá repetindo demais essa Copa do Desafio Online As recompensas são boas Porém tá ficando muito repetitivo 14 preparadores de habilidade Depois passa alguns dias vem 6 preparadores de posição E depois de mais alguns dias Essa Copinha fica valendo o empresário da semana, né? Empresário Free São bacanas essas recompensas Mas a Konami tá colocando mais do mesmo, né? Tá repetindo demais Não tá fazendo nenhuma novidade O pessoal já tá reclamando já tem um tempo Eu gosto desse tipo de recompensa Mas também tô ficando incomodado Porque tá muito repetitivo Aqui o Coop Vale XP Especial e IGP Preparadores de XP Se caso a gente utilizar algum desses jogadores Os destaques dessa semana estão muito bons Então tá valendo a pena, né? Gastar umas moedinhas lá Porém, aí vai depender da sorte de cada um, né? Tem o Salah, tem o Grisma, tem o Debrunho Colibale que todo mundo tá querendo Aqui a Copa do Desafio Online normal Uma partida só Se a gente utilizar algum desses jogadores também Vai ter bônus de XP e bônus de GP Eu gosto demais desse tipo de Copa do Desafio Online A gente pode jogar 5, 6, 7 partidas Ganhar mil preparadores de XP em cada, né? E ainda pode ter sorte de De vir partida especial Aí você ganha um preparador de 4 mil XP Pela partida especial E mais mil XP pelo bônus, né? Ganha 5 mil XP Numa partida só Ajuda demais Upar os jogadores Aqui galera, como eu sempre falo Lista de técnicos Já tô dando uma conferida aqui Tô olhando de manhã Bem de manhãzinha hoje No PS4 Aí pode ser que tem jogador do PS4 Que tá olhando de manhã também E tá com a lista diferente de técnicos Passou ali mais cedo o técnico do... Foi do Empoli, né? Se não me engano, essa semana Essa última semana Teve o jogo Atalanta e Empoli Aí o pessoal tava zoando muito Fizeram os membros de Handicap e tal Por quê? Porque foi... Parece que o jogo bateu recorde de finalizações Que não obtiveram sucesso, né? O Atalanta tava jogando em casa Parece que o Atalanta finalizou 47 vezes Sendo 18 finalizações no gol E mesmo assim a partida ficou 0x0, né? Não sei se teve bola na trave e tal Mas eu sei que foi 47 finalizações 18 finalizações no gol Estilo aquelas partidas que a Konami não quer deixar a gente ganhar, né? Aí o pessoal fez muito meme disso aí e tal Foi bacana pra caramba Aí aqui, como eu sempre falo pra vocês Uma ou outra tática com 3 zagueiros Que eu tô observando Mas ainda não gastei os GPs, né? Alguns técnicos ali A fotinha também pode estar errada, galera Porque o Option File eu instalei lá no início do jogo Aí se o técnico já tiver trocado de team E eu tiver dado atualizado Aí dá uma diferenciada também A Konami mandou aqui Caixa do colecionador com as estrelas nacionais lá E a caixa do colecionador com as estrelas nacionais B Vamos dar uma conferida Tem 15 jogadores de bola preta 45 jogadores de bola ouro E 90 jogadores de bola prata Aí aqui na caixa A Tem o Cristiano Ronaldo Salah, o Black Garrett Bale Alba O Cantei Boateng Colibali Manolas Excelentes jogadores Só que muito Tem muito jogador de bola prata E muito jogador de bola ouro, né? Eu não vou gastar GPs nessa caixa aqui A gente tá com poucos GPs Mas vamos esperar pra ver se a gente gasta numa caixa com alguns Legends e tal Porque o time já tá formado Aí eu quero gastar GPs com questão de Legends mesmo Se a gente conseguir acumular mais alguns, né? Aqui a caixa do colecionador B Modric, Hazard, Lewandowski, Griezmann, Sérgio Ramos O Alabar, Varane Balotelli, Zahar Jogadores bons também Mas pouquíssimos jogadores de bola preta Muitos jogadores de bola ouro E 90 jogadores de bola prata Pra A gente gastar aquele 25 mil GPs E a Konami mandar 3 jogadores de bola prata Ó, vocês viram ali Tem destaque da Rússia também Vamos rodar aqui 2 empresários free Que é da campanha de login da semana passada, né? Eu trouxe um vídeo aí pra vocês rapidinho Rodando 5 desses Agora a gente tem mais 2 Jogador da Liga Argentina Destro Canhoto Bola ouro Jogador do River Plate É o Quinteiro Excelente meio atacante que inteiro 25 anos Pena que vem no nível 1, né? Dá pra gente utilizar ele Em algum time de estrelas mais fracas Vai ter o nível 52 E tem muitas habilidades do jogador É, pelo menos um bola ouro, né? Não dá pra reclamar demais Porque o pack geralmente A gente só tira prata Nesses packs free Que só vem jogador nível 1, né? Jogador da Liga Italiana Destro Bola prata Zagueiro Gol da Liga É Do primeiro pack não dá pra reclamar muito Mas essa segunda aqui É econômica de brincadeira Vamos conferir aqui Os jogadores de destaque da Liga Russa, né? Cinco jogadores Um atacante Dois zagueiros Um meia atacante Um meia de ligação Aqui esse zagueiro vai ter o nível 50 Velocidade de explosão Não me interessa muito, né? Tá meio baixo Eu gosto de jogar com zagueiros rápidos Aqui o Small Love também Vai ter o nível 44 Já tá com o V88 É razoável Quem for gastar moedas Nesse empresário aí Dá pra upar os jogadores e tal Mas eu creio que não tá valendo muito a pena Gastar as moedinhas lá, não Aqui os destaques do Mônaco Fábregas Falcão Glick Rony Lopes Gemerson O Golovin Lateral direito Bola preta E um zagueiro Bola ouro ali O Glick Um ótimo zagueiro, né? Muita gente utiliza ele no online Já vi destaque outras vezes Eu não gosto muito Por questão de velocidade Agora o Gemerson aqui Eu gostaria de jogar com ele, né? Dá pra colocar ele no nível 47 Ele tem velocidade de explosão boa Jogador alto Aqui o Golovin Medio de ligação razoável também Esse lateral direito aqui Ele evolui demais Quem for gastar as moedinhas E tirar ele aí Tá valendo a pena evoluir também E aqui o zagueirão Bola ouro, né? Zagueiro vai ter o nível 90 Tem 17 anos Quem tirar ele aí Vai ter muita dificuldade Pra colocar ele no nível 90 Mas se caso colocar Vai ser um excelente zagueiro, né? Resistência, velocidade Contato físico Provavelmente vai ficar com habilidades muito boas Pena que pra aumentar 60 níveis Num cara desse Demora demais Aqui os jogadores de destaque da semana Essa semana tem muitos jogadores bons, galera Muitos jogadores bons mesmo Mohamed Salah O Griezmann Kevin De Bruyne Koulibaly Lucas Moura Não veio o Pogba, né? O pessoal tava falando que Provavelmente viria o Lucas Moura e o Pogba Que era praticamente certeza e tal O Lucas Moura fez um hat-trick O Pogba fez dois gols de pênalti Mas não deixa de ser dois gols, né? A Konami acabou não mandando ele Eu já reparei que o Pogba Tá avaliação A essa semana Porém não vem nos destaques, né? Tô querendo muito tirar aquele Koulibaly Ali, over 91 A gente já tentou tirar ele umas duas, três vezes Ainda não veio Aqui o Lucas Moura Esse vinho também vai ser excelente Vai ter o nível 46 Se caso a gente tirar ele Dá pra upar as habilidades dele Mas, tipo assim Focando que ele é brasileiro, né? A gente é fã do Lucas e tal Porque esse ano tem muitos jogadores De ataque bom também Aqui o PP veio novamente O Lille meteu 5x1 no PSG Esse PP tá jogando demais Não sei a pronúncia PP Esse é PP O cara tá voando direto Ele tá nos destaques semanais Vamos gastar as moedinhas aqui, galera? Vamos ver a gracinha que a Konami vai fazer pra gente Primeiro jogador sem moedinhas Jogador da Liga Holandesa Bola preta, destro Do Ajax A Ajax que eliminou a Juventus, né? A Ajax tá jogando futebol bonito de se ver Futebol rápido, pressão ofensiva Pena que veio o Runtelar, né? A Konami, se a Konami fosse esperta Eu ouvi até o pessoal falando nos grupos Se a Konami fosse esperta Ela tinha liberado o empresário destaque Do Ajax essa semana Junto com esse do Mônico e tal Que o pessoal ia gastar moedas demais Querendo tirar o Delete, né? O zagueirão do Ajax Colocou o Cristiano Ronaldo no bolso O cara jogou muito A gente fala brincando, né? O Cristiano Ronaldo conseguiu fazer vários gols e tal Mas o zagueiro jogou demais Jogador da Liga Espanhola Canhoto, bola preta Jogador do Atlético de Madrid Vai ser o Antony Griezmann Excelente contratação, mano Excelente contratação Camisa 7, o Griezmann Over 93 Dá pra aumentar as habilidades dele também Eu já tive o Griezmann bola preta, normal Não gostava muito de jogar com ele Por questão de velocidade e explosão, né? Agora ele já tá com as habilidades aumentadas Dá pra gente upar e deixar ele mais rápido ainda Esse aqui vai dar pra utilizar bastante Ainda mais que essa semana tá a avaliação lá, né? Vamos aqui então, galera Pra nossa última tentativa Mais 100 moedinhas Vamos ver o que o Konami apronta Jogador da Liga Italiana Vamos! Vamos lá, mano! Bola preta Destro Jogador do Napoli Excelente zagueiro, mano Um dos melhores zagueiros do jogo Se não o melhor Camisa 26 com o Libali Over 91 1,95 27 anos Agora sim, mano A Konami consertou, né? No início do jogo O Kulibale tava mais baixo Konami consertou a altura dele Agora a gente deu sorte de tirar o monstro Ele vai ter o nível 43 As habilidades dele já tão demais Contato físico praticamente no máximo Resistência 84 Eu vou fazer o seguinte, galera Eu vou transformar vários zagueiros Bola ouro, bola prata Que a gente tem E colocar no Kulibale Pra ver Até qual nível a gente consegue deixar ele, né? Vou colocar nesse vídeo ainda Galera, transformei zagueiro Lateral direito Lateral esquerdo Transformei todo mundo em preparador Pra gente ver se dá uma multiplicada boa Aqui no Kulibale destaque Já tá com o Over 91 Vamos ver em qual nível ele vai parar E qual nível a gente consegue colocar o Kulibale, né? Vou ficar esperto aqui Pra gente selecionar só laterais e zagueiros Porque eu tenho outros jogadores ali Logo logo eu vou trazer um vídeo pra vocês Deixando o Lucas Paquetá No nível máximo, né? Não tá faltando muito Vamos ver em qual Over o Paquetá vai ficar O moleque tá jogando bastante E a gente vai trazer um vídeo logo logo Colocando ele no máximo Tá aqui então, galera Vamos ver Quanto de XP a gente consegue colocar no Kulibale 172.000 XP Kulibale já foi pro Over 94 Nível tá 39 Subindo Vamos ver se a gente consegue colocar ele no máximo, né? Se não me engano é 43 ou é 44 O nível máximo dele Contato físico já tá 99 Desarme 93 Cabeçado 93 Resistência 76 Foi pro nível máximo, galera Nível 43 Olha as habilidades desse monstro Velocidade 90 Explosão 91 Tá demais Vai ajudar bastante Galera, então é isso aí Já deixa seu like Se inscreve no canal Tamo junto Falou e até mais E aí E aí